Música Oi Léo Oi Léo Tudo bom? Tudo bem Tá muito sol na cara? Porra, mas sol tá bonito Vai rapaz Uma visão de cima da casa aí pra vocês Ó, deixa eu fazer direitinho Uma visão? É rapaz, aqui é produção Agora meu canal é produção rapaz É produção? Produção É, como é seu nome é Osmar? Claudinho da Bochecha Ah Isso é o que? Isso aqui é um bastão de Cristo Pênis triangular Oh Caraca, eu tô meio ruim Legal esse bastão Bem pancada Que céu bonito Que cena do sol Olha que lindo Que abertura Eu não peguei isso Eu só peguei o sofrimento da dor Nossa senhora E o sol tá atrapalhando Isso aqui estendeu o músculo ao ciático Eita É o músculo ciático É Essa aqui é uma aula de educação fiscal pra vocês Criançada de todo o Brasil O que foi? Chegou Olha isso Deixa eu ver Ó o bisão de cima Agora eu peguei no meu Bacana Pulo de bailarina Eu sei Vamos fazer o seguinte Galera quer colimbar a floresta, né? Então vamos pra floresta Essa é a piscina mais limpa Que eu já vi na minha vida Tem até Algo do posto Na piscina Zica, hein? Caraca, galera Aqui de dia é bonito, mano Só que a noite eu fico com medo Né, Ítalo? Tô falando pra galera Que de dia é bonito Mas a noite dá medo, né? O que você tá vendo aí? Você é o belo, né? Entrar na mata durante o dia Ô, Gabriel O foda é que tá, tipo, durante o dia Mas parece que já tá ficando de noite Galera, seguinte Eu vou ficar mais de longe A voz vai ficar um pouco mais ruim, né? Um pouco mais ruim, não existe Vai ficar um pouquinho pior Mas é pra vocês verem melhor na mata A gente, a pior é a visão, Gabriel O que você gosta disso, galera? Acloparam na... O que que é? Olha a mão Olha o tanto de formiga, galera Olha aqui, mano Tá a bixigueira Estraguei o ninho Olha a fruta Que foco é essa, mano? Bateu, né? Nossa, olha como é Olha o foco do meu celular Cadê? Pega aqui, ó Pega aqui, ó Olha isso, galera Formigas Formigas, galera Olha isso Caraca É melhor eu ir Foca É melhor eu ir assim de frente Foi, Gabriel Cuidado com as teias de aranha Cuidado com as teias de aranha, viu? Tá faturando aqui, ó É melhor eu ir assim que essa visão Ou ir mostrando eu, será? Eu tô te mostrando Mano, eu acho melhor assim, cara Porque aí depois você quiser mostrar algo de cima Mano, vamos pra cá Vai, Gabriel Olha as teias de aranha De dia dá pra ver as teias loucas Sim, e aqui não tem Galera, eu vou pôr de novo na câmera da frente Fisica Mano, olha essa massa, louco, ó Ok, galera Vamos andando aqui E olha o pôr do sol Tá bem na minha cara, mano Olha aqui, galera Vou tentar mostrar pra vocês Olha isso Pôr do sol Bacana Ih, vamos pra lá, Gabriel Caraca, essa mata é muito grande, velho Nossa, aqui tem um cheiro ruim, mano Nossa, não, a gente achou aquela vez o Gunga Ixi Ai, caralho Nossa, velho Olha a teia dela, mano Acho que não dá pra mim Mano, eu já vi tudo de cara nesse bicho, velho Fica louco, mano Galera Cadê? Aqui, a aranha aqui, ó Cuidado, Iva, eu não sei Não dá pra ver Dá no zoom, galera Não dá no zoom Não dá no zoom Olha isso, galera Não dá no zoom Não dá no zoom Não foca, mano Tenso, mano Enfim, galera Caraca, bate todo um bagulho no braço Periga essa aranha aqui Se alguém bater essa cara aqui já era, galera É, perigoso Pode, pode ter bicho pra caramba Cuidado, Gabriel Cuidado, vai devagar Pode ter uns monstrão Galera, lembrando que a gente já tá longe Olha lá em cima, lá Piscina é lá, ó Olha isso daqui, mano Tem que ir pra cair na cabeça de alguém, velho Caraca, achamos uma armadilha Eita Olha isso, galera Caraca, velho Deixa eu ver O tronco Matheus, você é um bagulho nas minhas costas? Não, tem nada Tente andando alguma coisa Olha o tamanho desse tronco, galera O tronco quebrou Olha isso, galera E tá preso ali na outra árvore Uns dias de chuva aí O tronco quebrou, galera E ficou preso ali, mano Você é doido Caraca, olha que visão legal, mano E aqui é um campo aberto, não é, Gabriel? Um buraco Mano, tem papel Tá fofo, olha isso Tem alguma coisa aqui, mano Tá fofo? Que isso? Tem alguma coisa aqui Olha, tá até desfocado Olha, desfocou meu celular Vixe Nossa, tá muito mono Tá muito fofo Tá muito mono Tem um caderno aqui Tá bem distante já mesmo, hein? Eita, preula Tem um caderno aqui Galera Tem um buraco aqui, mano Isso é um buraco, velho Dá pra ver que tá fundo Galera, é um buraco Os caras tão falando, mano E parece que tem outro aqui também, ó Um buraco Ô, vamos desencarra isso aqui Ou vocês acham melhor, não? Sol já Melhor não, o sol já tá se pondo Vamos terminar de andar Vamos entrar no final pra galera ver Já tá Galera, olha aí A gente já tá bem longe do barco, né, Matheus? Sim, mano, já estão bem longe A casa fica pra lá É, então Lá em cima Lá em cima A gente desceu Tem que tomar o problema É a ceia de areia também, né? Sim, isso que é ruim O gagu ali quase foi de cara nenhuma Sim Sinistro aqui, velho Matona, velho Tem um muro ali, ó Chegamos no cantinho da selva Aqui tem bastante árvore que tá caída, mano Pronto Galera, a gente tá num lugar aqui, ó No fim da mata A casa é lá em cima, ó A gente tá bem longe Lá em cima, bem longe, mano E é só de dia, galera Que a gente consegue chegar aqui Porque de noite não dá pra ver nada De noite a gente não enxerga nada Eu vou mostrar pra vocês A câmera tá de trás, galera O bagulho é louco, mano Pô, aqui parece Olha, olha essa árvore Caiu aqui também, ó Grande Ó, essa árvore aqui é da hora, hein Inclinadona Dá até pra subir nela Pô, isso aqui é pé de manga, sabia? Pé de manga? Galera, estamos aqui com o Gabriel Falando do pé de manga Cara mó agrícola, né? Tem algum peixe no pé de manga Cara mó agrobo rural, velho Mas é mesmo Eu tinha em casa um pé de manga Daqui uns dias vai tá grandão E esse aqui também é? Daqui uns dias, isso aqui Anos pra crescer, mano Isso aqui é maconha, gente Mentira Mentira Isso aqui é É vadaninha É manga também Eu acho Enfim, galera Olha a distância Não dá pra ver aí a casa Pra vocês terem noção Aí tem um risco que tá Não dá pra ir da câmera, né? É A gente tá muito longe, galera Mas tem essa mangueira aqui? É, eu vi, mano Tem uma mangueira É bizarro, né? Agora parece que cultivava tipo Planta Pra não precisar vir Regar aqui Ele jogava água aqui na mangueira Uma coisa bizarra É vários galhos quebrando também Sim E galera A gente tá vindo aqui durante o dia Porque os meninos viu O vídeo, né? Que eu vi sozinho aqui A porta bateu lá e tal E ficamos sérios Todo mundo ficou bem com medo É melhor a gente voltar Aqui tem bastante bicho também, mano É lá em cima a casa, galera Então vou fazer o seguinte Vou cortar Chegando lá a gente volta Porque vai ser uma caminhadinha agora Porque a gente tava no meio da mata Vamos lá, gente Não dá? Agora sim Tamo chegando na casa, moleque Galera, tem que tomar cuidado Com as teias de aranha, véi Se não vem uma taturana aqui, ó Tem taturana também Olha a borboleta que bonita Oh It's beautiful Olha o perigo Perigo de aranha Eita, véi Tem uma pedra de mármore Como se fosse uma mesa É, véi Olha isso Tá preso aqui, mano Tá bem pintado aí, mano Nossa, tá preso Ih, meu celular desfocou do nada Caralho, que estranho, mano Sinistra essa madeira aqui Galera, é um banquinho É um banquinho, gente Banquinho? É, tipo, pra sentar É, dá pra sentar também Senta aí, Gabriel Será que dá pra sentar aí? Dá, pô, isso aqui é firme Vamos subir, mano Aí cai Ah, dá não Tá, cheio de bicho Tá, cheio de bicho Isso não, louco Cuidado, cuidado Tipo, sofá Sinistra esses bagulhos queimados Ali também, mano É, porque muito mato que cai da árvore também Tá, cheio de bicho Ai, ai, ai Eu tô me coçando já Só de ficar nesse mato Boa Chegamos Ainda bem Aqui é bem aberto, né Tipo, não tem mato nenhum É só folha É, tem uns lugares que é bizarro Aqui é mó abertão É legal, mano Dá até pra acampar aqui, tá ligado? Aqui é de boa Aqui é que tá bem próximo da casa, né Dá pra pôr a barraca aqui E fazer um acampamento Então, aqui já tá perto da casa Nossa, e essa árvore aqui caiu, mano Olha aí, ó Tá pegando Caiu uma árvore gigante aqui, galera Nossa, mano Só não quebrou o muro aí porque Deu sorte É, e deu sorte que não caiu pro lado da casa O muro aqui tá segurando ela Se cair o muro, ela cai Puta Pô, aqui é um perigo de cair na casa, né Azar É, mano Cair esse bagulho aqui pra lá Cai na casa Galera, olha isso Tenso, mano Uma árvore gigantesca caiu Quebrou aqui, ó Rapaz Mano Isso é doido Embaixo Alguém passou ali embaixo É sério, é sério, é sério Alguém passou ali embaixo, mano É sério, é sério, é sério Você fala sério? Eu tô falando sério Bem na hora que ia terminar o vídeo Rosa, lá embaixo, lá Vai terminar o vídeo agora, mano Eu vi uma coisa ali, Gabriel Ah, véi Eu vi, eu juro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Acho que é um bicho Começou É um negócio rosa ali É, olha só ali Aqui atrás, aqui, ó Galera Mas eu vou terminar esse vídeo por aqui Foi um vídeo entrando no mato já O sol já tá indo embora Eu vou descer lá embaixo Mas amanhã Pera, deixa eu terminar o vídeo Mas amanhã Seis e meia no canal Vamos ficar aqui Até de noite, Gabriel Vamos Vamos então Já tá aqui Já tá aqui, vai embora Demorou então, galera Demorou A gente vai entrar dentro da casa É a primeira vez que a gente tá entrando Depois que a porta bateu Então eu tô meio tenso Mas enfim Enfim, o canal Show do Montanar De novo, então Oi, eu tô arrepiado Você ouviu? Você ouviu o barulho? Olha isso aqui Arrepiei, mano Enfim, galera Basicamente é isso Muito like Falou Estoura o like